Tudo bem com vocês? Então, tô de novo aqui com vocês e comprinhas da Postals, que a gente adora. É, comprei essa calça aqui, ela é montaria, só que eu achei ela um pouco assim aqui, bem fininho, sabe? Mas como é pra usar com bota, ela tem que ser fininha mesmo. Ah, o cóton, ele não é muito grosso, é um cóton até fino, a cintura é alta, com cos alto. Ela é boa, eu achei boa e eu paguei R$ 39,99. E ela é da marca da Bon Prix. Tá? Vamos pra outra. Essa daqui é o meu chorazinho. Ai, amei essa daqui. No site ela não tava tão bonita assim. Confesso, só tinha essa cor e acho que preto também. Mas eu não gostei. Olhei assim, nossa, sabe? Eu ia fechar a compra e resolvi fechar com essa daqui. Ó, me apaixonei. É um tecido maravilhoso. Ele tem elastano. Ela é meia friinha, assim, não sei. É um pano muito bom. Amei. A manga é 3 quartos, já assim pra outono e inverno. Achei ela linda. Maravilhosa. E eu paguei R$ 34,99. Vamos pra outra. Essa daqui é um blusão que eu me enganei. Lá fala que ele é de algodão. Eu achei que era um tecido de algodão, né? Não malha. Esse daqui eles me enganaram um pouco, sabe? Ele é uma malha. Malha de algodão. Então, ele é bonito e só tinha nessa cor. Essa cor aqui, né? Bem. Um rosa choque. Enfim. Comprei. E ela é muito comprida. Ela tem bolso também, sabe? Essa rosa. Tem um bolsinho aqui. Mas ele é muito compridão. Quase serve como um vestido. Tem zíper. Porque eu comprei esse daqui de XGG. Então, eu devia ter comprado um GG. Talvez, se fosse um pouquinho menor, ele ia ser um pouquinho menor também, né? Eu acho que errei aí o tamanho. Mas eu não vou trocar, não. Porque o braço tá bem bom. Porque, às vezes, você quer pôr uma blusa por baixo, qualquer coisa. Então, se fosse menor, já ia... Já não ia dar pra fazer, né? Mas, enfim. Gostei também. Esse daqui foi da Bonprix também. E eu paguei R$ 59,90. Vamos pra próxima. A próxima é essa calça aqui. Que eu amei também. Fim de verão, tal. Você quer aproveitar alguma coisa. Essa daqui foi R$ 19,90. E ela é um cóton. Mas é um cóton leve. Não é um cóton muito... Né? Aquele cóton que segura tudo. É meio... É um cótonzinho meio fino. Aqui, cós alto. E ela é da... Essa marca... Vocês... Eu acho que... Não sei se vocês conhecem muito. Eu comprei algumas coisas daqui. É da Queima de Estoque. Na fabricação, Queima de Estoque. Mas eu amei. Tem várias também. De outras... De outras tonalidades. Estampada. Quarapesco. Tem vários modelos. Eu amei. Fica ótimo no corpo. Essa daqui é GG. Tamanho GG. Outra coisa... Que eu amei. É este macacão aqui. Esse macacão que vocês estão vendo. Ele é bem... Compridão, né? E... Ele tem as costas... Só pra vocês aqui. Tem um botãozinho aqui. Aqui. Ele tem assim... Esse... Vazado nas costas. Eu também comprei tamanho XGG. E ele é da Margarite. Margarite. Essa marca. Que geralmente tem muita coisa em elanca. Né? E elanca pra mim... Ele esquenta muito. Esse daqui é de algodão. Malha de algodão. Mas só tinha nessa cor. Só tinha esse cor de coral que eles falam, né? Eu acho uma cor meio goiaba, mas... Eu... Enfim, tava cadastrado como coral. E eu paguei... R$34,99. Deixa eu até ver melhor aqui pra vocês. É... É... Macacão. Elisandra até que chama. Coral. É... Eu paguei isso mesmo. R$34,99. E é da Margarite. Também gosto da Margarite, mas ela tem muita coisa em poliéster. Tecido que esquenta. Você tem que procurar bem pra achar alguma coisinha algodão. Mas tem também. Eu já achei muita coisa. Aí é... É ficar procurando. E esse vestidinho que eu tô também. Ele é lindo. Ele é de manga comprida. Achei ele bonitinho. A cor também combinou. Eu gosto. E ele foi... R$34,00, se não me engano. Pera aí, deixa eu ver. É... Vestido Marinho. É... Não. Vindo. R$44,99. Esse daqui. Modelinho chemise. Eu acho muito chique. Né? E ele é meia estação também. Eu achei muito bom. Então, meninas. Hoje foi isso. Pra vocês, tá? Essa leva de... Essa leva de... De coisas aí. E vamos ver a próxima, tá? Tá? Tchau. Tchau.